Uma política que ataca e mutila a Constituição e aí estão novos ataques, com o PS a dar a mão a projetos reacionários e a abrir as portas para novas revisões da Constituição. Ora, a Constituição, caros camaradas e amigos, não precisa de revisão, precisa sim de concretização e que a Constituição se concretize todos os dias na vida de todos e de cada um e do nosso país. Isso sim é cumprir abril. Essa política direita que reconstrói velhos privilégios do capital monopolista numa operação à custa de colossais recursos públicos e à custa do aumento da exploração de quem trabalha e trabalhou uma vida inteira. Um caminho que ataca tudo o que é público e privatiza tudo aquilo que for possível. Ora, o cabelo que consagrou foi a retura com esta realidade e é isto que está por cumprir. Essa política direita que continua apostada na promoção da guerra, põe em causa a paz e se coloca ao serviço das estratégias, vontades e planos dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia. Ora, abril trouxe exatamente o fim da guerra, abril trouxe a paz e consagrou que é pela paz que o país e que o mundo tem que seguir. Essa, caros camaradas e amigos, quem faz a guerra não quer a paz, mas aqueles que querem a paz com a sua luta vão obrigar àqueles que fazem a guerra a virem aos caminhos da paz. Mais cedo ou mais tarde, isto vai mesmo ter de acontecer. A política direita, a política da alternância, a política da dança de cadeiras, a política de fingir diferenças e da ilusão, mas que no essencial é igual. No que é de fundo, no que é estratégico e naquilo que se coloca ao serviço dos grandes interesses do capital, PS, PSD, CDS, Chega e a Iniciativa Liberal, partilham das mesmas divisões e diferem quanto muito na velocidade e no ritmo da política que querem impor. Esta é a verdade, este é o grande problema e o desafio com que nos confrontamos. Uma política justamente contestada numa luta de grande dimensão e amplitude, uma luta muito diversa que daqui mais uma vez saudamos.